Dança gati, dança E aí pipocas, tudo beleza com vocês? Mais uma vez o franguinho sai no correio, não é? Hoje ele tá muito apressado Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal Pessoal, e hoje eu vou mostrar pra vocês O DVD do filme Batman vs Superman A origem da artista, né? O filme que juntou o Batman, o Superman e o filme só Beleza? Então, né? Antes de começar, vocês já sabem, né? Suas pipocas mais inteligentes vão deixar o like no vídeo, né? E o resto está tudo aqui E aí pessoal, eu não preciso nem dizer o que é pra vocês fazer, né? Não se esqueçam de deixar o seu mega like no vídeo E sua mega inscrição também E não reparem, pessoal, porque os nossos vizinhos estão fazendo uma obra aí Estão o dia inteiro batendo E não reparem, pessoal Se vocês escutarem, não desculpem, pessoal Desculpa aí, galera Então, nessa mais enrolação, vamos logo pro vídeo É que nós temos a arte da capa com o Batman e o Superman Muito bonita que é essa arte da capa Esse filme aqui também é um filme muito bom, né? Um filme divisor de águas Aqui nós temos a lombada E aqui nós temos a contra capa Porque nós temos a sinopse e o pode pausar Aqui nós temos o Batman, o Superman e a Mulher Maravilha Aqui nós temos os bônus Os bônus em só um negócio Aqui nós temos algumas cenas do filme E essas são as que contêm as legendas em inglês, espanhol e português Ali embaixo as informações de sempre Vamos olhar aqui a arte do disco Aqui nós temos a arte do disco com a mistura das duas logos A logo do Superman e a logo do Batman Muito bonita que é essa arte do disco Na edição bem simples Só vem esse folheto na edição bem simples Essa arte internacionada Mas vale a pena por causa do filme Que é um filme muito bom E bem, eu admito que esse filme aqui não é lá um grande filme É um filme maravilhoso O melhor filme super-herói de todos os tempos Mas é um filme que eu acho legal É um filme divertido, né Mesmo que não tenha piadas E a história que esse filme se passa dois anos depois Dos acontecimentos do filme do Superman, né O Homem de Aço E basicamente no final daquele filme A cidade de Metrópolis ficou totalmente destruída Várias pessoas morreram E lá no meio tava o Bruce Wayne O Bruce Wayne meio que ficou com raiva do Superman E nesses dois anos ele ficou bem amargurado com o Superman Ele pensou um dia eu vou bater nele Eu vou matar E agora tem o Lex Luthor, né O vilão desse filme aqui Ele pensa assim Ah, o Batman não gosta do Superman Então eu vou fazer eles brigarem E ele consegue fazer os dois brigarem E a batalha dos dois é uma batalha muito boa Assim, é uma batalha muito bem dirigida Tem chuva, é a noite Mas é uma batalha muito legal de você assistir Só que, né Tem aquela cena da Marta Você vai deixá-lo matar a Marta Oh my God Eu vou lhe pegar, porque é mão Eu sei que essa cena tem um outro sentido, né Que o Batman enxerga a humanidade dentro do Superman Só que isso foi um artifício Só por eles pararem de brigar E ainda no final aparece o Apocalipse O Bruce Wayne negou o CG E pros eles ficarem amigos de verdade Pra bater nele E eles recebem a ajuda da Mulher Maravilha E, bem, essa é basicamente a história do filme E, assim, esse filme aqui é um filme divisor de águas, né Muitas pessoas adoram Muitas pessoas odeiam Eu tô ali no meio O filme tem, sim, problemas, né A batalha entre os dois demora demais E quando acontece, é meio curta Mas o filme, assim, é um filme muito bom, né Então, para Batman vs Superman A Origem da Justiça Eu vou dar uma nota 8,5 de 10 Porque, realmente, assim, é um filme muito bom Então, pessoal, foi esse aqui o vídeo Espero que vocês tenham gostado, né Ficou mais simples, mas espero que vocês tenham gostado Não se esqueça, deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho Passo, não esquece as parceras E fui Tchau E até o próximo vídeo Yes Tchau 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 Tchau